Boa tarde a todos, interpreto de Vinícius Lopes e Sérgio Pereira, Canção para uma Flor Oh, minha flor, olhos de tua chica Luz que clareiam o espelho da água Sem tua presença, alcova de espera Meu gancho da perna de você, minha amada Oh, minha flor, partiste tão seguro Levaste o segredo de amor e paixão Levaste a esperança e a felicidade Deixando a saudade do meu coração Deixando a saudade do meu coração Flor, minha flor, e tantos encantos Sim, diria meu canto Vazar melodias Abraço a lindar Que chora comigo Que o sol ainda brilhou Para minha poesia Flor, minha flor, e tantos encantos Flor, minha flor, meu bate é sem gosto E a tarde de agosto E a tarde de agosto parece mais linda Sem tua presença Não tem primaveras Só mates de agosto parece mais linda E vida vazia Flor, minha flor, quem sabe um dia Eu sinto alegria Eu sinto alegria Neste peito afim E no banto de esneiras O destino nos guarde Toda felicidade No jardim do infinito Toda felicidade No jardim do infinito Oh, minha flor, e tantos encantos Se um dia, meu corpo, o azar do meu dia Abraço a lindar e chorar comigo O som da luz para a minha poesia Muito obrigado.